E aí vai o grande piloto, o piloto que nunca perdeu nenhuma corrida, nenhuminha E ele vai agora e faz uma curva perigosa E agora ele vai direto para... E aí Kikinho, deixa eu brincar de carrinho com você Não, porque até agora você não me deu nem um pedacinho do seu pirulito É que ele já está todo lambido, olha E não se pode oferecer uma coisa que já tenha sido lambida? Claro que não Então tá Ai, mas que porquinho, isso aí está cheio de micróbios Só podia ser esse bochecha de bulldog velho Você está morrendo de inveja porque não tem carrinho para poder brincar Pintadinha Foi sem querer, querendo É mentira, você fez isso de propósito Não, eu juro que não foi, sabe, que eu vim andando assim, equilibrando a minha vassoura no alto E quando a gente anda equilibrando a minha vassoura no alto A gente olha para cima e não vê o meu macho, então E agora, então? Também foi sem querer, querendo Ah, é? Pois isso eu vou te dar querendo por querer Agora eu vou arrebentar suas bochechas Ah, não, não, não faz isso, não, não Não, 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 não Não, 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 não Foi sem querer, querendo Puxa, vida Ainda bem que você falou que assim que chegasse o professor Girafales, você ia lhe dar uma vassourada E eu disse isso? Isso foi o que você disse Ah, não E ainda deu mais uma? Oh, garoto, de palavra esse Não diga para ele, professor, acontece que eu não... Ah, tá, Chão, chega, já chega disso, ó Por que você não bate as asinhas, hã? Porque não sou nem um passarinho Por que você não sai por aí para brincar, hã? Isso, 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 isso Vamos logo, se manda, se manda, se manda Vamos logo, puxa o carro Vai, andando, vai Eu não gostava mesmo daquele carrinho Ah, Kiko, diga para sua mãe que eu já estou aqui A minha mãe não está Como não está? Você não avisou que eu viria visitá-la? Por isso que ela não está Ela foi ao salão de beleza Ficar bem bonita para quando o senhor chegasse Ah, sim, claro Claro, isso é lógico Bem, pois então, nesse caso, eu vou esperá-la por aqui Sim, papi Quero dizer, sim, querido professor Com licença Seu Madruga Estão nascendo folhas nos seus dedos Olha só que coisa pura cana Nada disso, não Olá, seu Madruga, como é que vai? Olá, maestro linguiça Eu digo, 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 professor O que anda fazendo por aqui? Nada Nada, apenas dando uma volta E o senhor? Eu nada É que me deram essa mudinha de xirimóia Eu vou colocá-la em um vaso, né? Mas acontece que eu não tenho plena certeza Se essa é uma xirimóia autêntica O senhor entende? Deixa eu ver Eu sou um perito em botânica Ah, bom, eu de botas entendo bastante também Tem bota de cano alto Botânica é a ciência que se encarrega do estudo dos vegetais Ah, sim, sim Sim, sim, já sabia, já sabia Quer me fazer um favor? Sim, claro Segure-se Vamos a ver A nona xirimóio A nona? A nona xirimóio é o nome científico da xirimóia Sim, realmente é uma xirimóia Escuta, paizinho O que acontece é que eu lhe garanto que Papai, você viu os chaves por aí? Ora, filhinha, por favor Primeiro cumprimente o professor Oba Mas você viu os chaves? Que história é essa de oba? É um cumprimento Não se cumprimenta de costas e sim de cara De cara? Sim, senhorita Oba, cara Mas e os chaves, papai? Eu não sei o que eu acho Tô, 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 tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Peça desculpa ao senhor professor Quer que eu peça desculpa ao professor? Sim, senhorita Peça desculpa Tá bom Me dá uma desculpa Tô, 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 tô Tô Professor Girapales Dona Chirimoia Digo, dona Florinda Desculpe tê-lo feito esperar Mas é que eu fui ao salão de beleza Estava fechado, não é? Chiquinha, eu acho melhor a gente sair daqui Porque eu sou sensível a cacetadas Não ligue pra eles, dona Florinda E queira aceitar este humilde buquê de rosas Escuta, pai E as flores? Hã? As flores Quem me deu foi o professor Girapales Papai? E eu pensei que o professor Girapales namorasse só a mãe do Kiko Aqui estão as suas flores, professor Me desculpe, sim? Não seja por isso, seu Padruga E aqui está a sua Chirimoia Obrigado Com licença Com licença Sim, pai Ai, professor Girapales Por que o senhor foi se incomodar? São tão preciosos Obrigado, dona Florinda Mas na verdade Eu gostaria de trazer umas flores Que fossem mais de acordo com a minha personalidade Violetas? Não Maravilhas Sim, claro Mas não gostaria de entrar Para tomar uma xícara de café? Não iria incomodar Não, mas é claro que não Bem ao contrário Pode entrar Depois da senhora Ai, obrigada E agora atenção Aqui está o campeão de pênaltis E ele está se preparando Para bater um pênalti E ele vai meter um colasso E não Olha só Olha só Não é assim que se defende É de frente Agora sim Eu vou te arrebentar as bochechas Espera aí Por que? Não, Chaves Não, não Não faz isso não Espera por que Pega ele, Chaves Pega ele, Chaves Pega ele Pelas bochechas de Bulldog velho O que está procurando, papai? O meu pezinho Deve estar no fim da sua perna Não, não, Chiquinha Eu acho que eu não me expliquei direito Eu estou me referindo A um pezinho de xirimóia A uma mudinha Ah, e onde ela estava? É naquela vasilha Deixa eu ver Não, não Na vasilha É uma piada É muito engraçada, filha Mas eu não disse vazia Eu disse vasilha Me referi àquele vasinho ali Ah Chiquinha, vá lá dentro Vê se a plantinha está lá Sim, papai Vem Não, não, Chaves Não, não Não, Chaves Não faz isso não Para Vinha aqui, seu Chaves Toma aqui Ah, sim Toma Só não te dou outro Por quê? Papai Não tem nenhuma xirimóia lá dentro Não, Chiquinha Eu já achei A mudinha de xirimóia Estava com o doido do Chaves Ai, mas tinha que ser o Chaves mesmo Esse menino ainda vai acabar me matando Não exagere Não exagere Não é para tanto O que vai fazer, hein? Ah, eu vou regar Banheiro de novo? Eu estou dizendo que vou regar a muda da planta Olha, mas não achei que era melhor botar água no regador? Mas você ainda não estava regando, não é? Não Tá, tá, já sei Eu vou colocar água no regador Enquanto isso, ponho o vaso na caixa Eu? Sim, você Sim, claro Eu É eu Sempre eu Quem? Sou eu A Chiquinha Pode entrar Mas que coisa O que estava fazendo aí dentro? É que o seu pai me bateu, né? Ah, deixa isso pra lá, Chavinho E escuta, Chavinho O que você acha da gente brincar de jardineiro? Zaz, zaz E a gente brincava de coisa Aí eu pegava as plantas Isso E isso Sim, Chaves Mas você tem que fazer o que eu mandar Isso, 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 isso O que? Então vem cá, Chavinho Põe aqui a vasilha Aqui? Sim Que coisa Que coisa Se eu tivesse dito vazia Estava certo colocar a sua cabeça Mas o que eu disse foi Vazilha ou vasilha Que coisa